Olá, eu sou a vaca, meu nome é Mimosa Estou muito feliz, porque sou muito famosa Com mochas pretas e brancas apostar No campo verde eu adoro ficar Na fazenda somos só alegria Brincamos e cantamos todo dia Vem reconhecer meus amigos também Aqui na fazenda você se divete bem Olá, eu sou o porco, meu nome é João Estou muito feliz, porque rolo no chão No barro eu brinco o dia inteiro E faço meus amigos rir o tempo inteiro Olá, eu sou ovelha, meu nome é Belinha Estou muito feliz, porque minha lã é macia Os teus campos de manhã até o fim Minha lã quentinha é um verdadeiro jardim Olá, eu sou o galo, meu nome é Chicão Estou muito feliz, porque canto com paixão Com meu porco, meu porco, começo a manhã E acordo a todos com minha voz Olá, eu sou o cavalo, meu nome é Truão Estou muito feliz, porque como no chão Calopo pelos campos com grande alegria E brinco com meus amigos o dia inteiro E brinco com meus amigos o dia inteiro Que maravilha Dia inteiro, que maravilha Olá, eu sou o pato, meu nome é Quinzinho Estou muito feliz, porque nado no caminho Com meu coca, eu brinco no lago E na água sempre faço muito estrago Olá, eu sou o gato, meu nome é Félix Estou muito feliz, porque pulo entre os pêssegos Com meu bigode, minha pela gentina Me preciso com graça, de forma divina Olá, eu sou o gão, meu nome é Rex Estou muito feliz, porque protejo os pés Lado forte para vigiar E meus amigos sempre vão brincar Vem brincar, vamos cantar Pensa ao papai, pra folha imprimir já Bons animais, vai ser legal Pintar com cores, que especial Vermelho, azul e verde também Cantar e pintar faz muito bem Vamos juntos aproveitar Cantar e pintar sem parar